Um tribunal do Zimbábue rejeitou na quarta-feira as acusações contra um líder religioso acusado de tentar derrubar o governo através de uma campanha na internet que levou a protestos contra o presidente Roberto Mugabe. O tribunal considerou que os procuradores apresentaram acusações diferentes daquelas pelas quais o pastor Evan Mawariri tinha sido detido. Depois de passar uma noite na prisão, o religioso foi libertado.